O vereador timotense José Almerindo Ribeiro, de 53 anos, o Nelinho da Copasa do MDB, por pouco não foi soterrado. Ele fazia uma transmissão por uma mídia social para relatar o risco de um desabamento de uma encosta quando o barranco cedeu. O vereador se preparava para gravar um vídeo nas redes sociais quando o barranco cedeu. Por pouco, ele não é levado junto com a terra. A intenção do vídeo, segundo o vereador, era cobrar providências da prefeitura devido às condições do local. E nós estamos aqui na rua Maritaca, no bairro Macuco, onde exatamente a terra cedeu e por pouco o vereador e também o proprietário deste imóvel não foi levado junto com a terra. O vereador Nelinho está aqui, a gente vai conversar com ele. Vereador, o senhor estava aqui, tentava mostrar uma situação no vídeo quando o barranco cedeu. Como que foi isso? Foi um susto muito grande que a gente passou nesse local, tivemos o livramento de Deus. Foi um momento que eu fui visitar, fazer uma visita na obra do muro ali, que eu faço constante, que os moradores me cobram, a fiscalização. Quando o Leonan me parou aqui para me ver a situação do que se encontrava o lote dele. Foi o momento que nós adentramos dentro do lote e com experiência de vários anos de encarregar da Copasa e mexer com valas, nós adentramos. Com segundos a terra movimentou. Eu fui e gritei com o Leonan, vamos sair que isso aqui vai desabar. Foi o tempo que nós saímos, chegamos na saída do portão, aí desceu tudo, deu um estouro danado e foi um susto muito grande. O barranco estava escorado por um muro de arrimo, construído pelo proprietário do imóvel. Depois do desmoronamento, a defesa civil de Timóteo foi ao local, avaliou os riscos e colocou uma lona nova. Para o proprietário, o material improvisado não vai resolver o problema. Essa chuva que vem aqui, porque igual eu estou te falando, o escoamento dessa rua, ela é mais para esse lote meu aqui. Eu já observei que às vezes eu estou aqui e eu vejo a chuva, só o escoamento dela é para dentro do meu lote. O engenheiro da defesa civil orientou que a terra não pode ser retirada antes da construção de outro muro de arrimo. Ele disse ainda que o órgão vai encaminhar uma solicitação para a prefeitura a fim de que o problema seja resolvido. A prefeitura já arrumou a parte que é da rua. A prefeitura não pode atuar dentro de residência das pessoas, infelizmente não pode. Mas o que a defesa civil tem feito, ajudado, não só com... Primeiro nós damos uma assessoria individual para a pessoa que está precisando, para a residência. E retornamos lá quantas vezes? Duas, três, quatro, cinco vezes se for preciso. E nós ajudamos também com um pouco de material, quando é possível, um cimento, uma areia, um bloco e mais assessoria que nós damos. Para a pessoa não construir, não edificar às vezes um muro de arrimo de forma descoordenada e depois ter problema. Nesse caso que o barranco cedeu, o que foi feito pela defesa civil? A defesa civil atuou, primeiro, cortando o problema, cortando a causa, que é vindo aqui e refazendo a parte da rua. E depois nós vamos atender à residência, mas a residência agora parece que já está fora de risco. Nós vamos lá dar uma olhada, se tiver algum problema, nós vamos alertar os moradores. Olá, estou aqui no bairro Macuco. Onde? Saber? Filmei. Filmei.